Você já viu as sardas dos gatos ruívos? Olha aqui que belezura! O nome real dessas pintinhas, hein? Lentigo Simplex. Elas são bem similares às sardas dos humanos. Iguais às sardas lentigo em gatos é acúmulo de melanócitos em pontos. Melanócitos são as células que produzem pigmento na pele. Como as sardas lentigo são completamente naturais se não causam problemas. Também são genéticas, novamente sendo parecidos com as sardas. Gatos laranja e tricolores são os que mais apresentam essas pitinhas. E quanto mais eles forem expostos ao sol, mais aparecerão as pintas. Qual, então, deve ser o cuidado com esses gatinhos? Como qualquer ser humano com sardas e gatos com lentigo Simplex devem ter mais cuidado com o sol. Estão mais propícios a desenvolver câncer de pele. Menos tempo no sol diminui o risco.